A gente segue porque a Polícia Militar do Distrito Federal, aqui vem, encontrou hoje pela manhã uma mala abandonada nas proximidades do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Imagina a confusão. Em alerta, depois das explosões de quarta-feira, claro, à noite na Praça dos Três Poderes, o esquadrão antibomba foi acionado. Mas aí constatou, felizmente, que a mala estava vazia. Quem vem contar essa história pra gente é a repórter Thaisa Medeiros. Conta pra gente, você que tá aqui ao vivo de Brasília, Thaisa. Que susto, né? Porque, enfim, e tem que acionar mesmo, tem que tomar todas as providências e todas as cautelas, porque a gente viu aí que na quarta-feira, ou seja, há dois dias, há duas noites, né, já houve explosões mesmo e artefatos explosivos foram encontrados. Então, essa mala, já se sabe de quem pertencia, se foi um esquecido, tem imagens? Conta pra gente, Thaisa, boa tarde. Oi, Débora, boa tarde. Exatamente. Todos os olhos atentos pra cada passo, cada caso que vem acontecer agora. Muita tensão no ar por conta do atentado que ocorreu na Praça dos Três Poderes na quarta-feira. Então, não é de se espantar que tenha sido chamado, inclusive, o esquadrão antibomba, quando foi encontrada essa mala por volta das 11 horas da manhã, no anexo 4 da Câmara dos Deputados. O anexo 4, lembrando bem, foi onde ocorreu aquela explosão do carro no estacionamento do anexo 4, o estacionamento público que qualquer cidadão pode utilizar ali, foi onde o carro explodiu, que foi a primeira explosão que ocorreu na quarta-feira. Então, a tensão realmente foi voltada pra isso e aí o esquadrão antibomba chegou, viu que a mala estava vazia, e aí, então, essa mala, que foi abandonada nas proximidades do anexo 4, foi observada ali. Segundo o major Rafael Bruque, era uma mala que já tinha sido encontrada na quarta-feira, que tinha sido levada pra perícia, mas que foi levada por um terceiro ao mesmo local. Então, era uma mala que já estava por ali e ela já tinha recebido uma contracarga, que é um explosivo, pra verificar, pra detonar, pra ver se não tinha nada. Então, ela foi entregue pra perícia naquele dia, mas voltou pras redondezas ali. Ela não estava exatamente no mesmo lugar, mas estava na mesma região. Então, as equipes já estavam trabalhando com prioridade de segurança máxima, conforme foi indicado aí pelo esquadrão antibombas. E essa tensão que fica no ar, né? A gente sabe que a gente teve lá o 8 de janeiro, em 2023, tivemos esse atentado agora. Então, existe um precedente e é necessário, de fato, como você falava, Débora, esse cuidado todo. Tanto que a gente lembra, conforme a gente vem falando aqui, que a segurança está reforçada até o domingo. Todo o efetivo da Polícia Federal foi convocado pra ficar de sobreaviso aqui em Brasília, no Distrito Federal como um todo, para atuar caso venha a acontecer algum incidente. Então, eles precisam ficar com os telefones ativos, não podem deixar a cidade e precisam ficar atentos caso sejam convocados para o trabalho. Isso porque houve o atentado na quarta-feira, as forças responderam com agilidade, fecharam a esplanada dos ministérios, fizeram uma varredura, mas a gente está em alerta máximo depois desse ocorrido, Débora.